Leia a Bíblia Leia a Bíblia e faça oração pra poder crescer Quem não ora a Bíblia não lê A Bíblia não lê, a Bíblia não lê Se não ora a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Não irá crescer Se não ora a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça oração, pode já? Pode, pode Eu amei! Primeiro, cantar essa música que também é bem antiga com a participação especial dessas crianças maravilhosas Usei esse recurso da bonequinha É muito bonitinho Isso aqui é um cabideiro Tá vendo? Dá pra você ver? Olha, gente, é um cabideiro Bem legal Só que coloquei aqui uma menininha O menininho vem depois E eu decorei aqui com uma roupinha Para não ficar aparecendo cabeça, braços e pés e um esqueleto no meio Então, eu cobri o esqueleto Ele faz assim, né? Ele abaixa, pequenininho e cresce É muito legal As crianças amam Você pode cantar Desafinar Que as crianças não vão nem perceber Elas vão ficar olhando Para o recurso Mas eu mudei a letra É verdade Eu mudei a letra Não é se quiser crescer Quem não quer crescer, gente? Pensa comigo Tem uns que não crescem muito Até quer, né? É o meu caso Métimo e meio Queria ser mais alta Mas não dá Eu coloquei, então Para poder crescer Que, na verdade, nós estamos falando de um crescimento espiritual É ler a Bíblia É fazer oração Para poder crescer espiritualmente A criança está olhando aqui o visual Está olhando aqui o recurso E a gente está ensinando Fazendo uma associação em relação a crescimento Mas a gente pode, sim Mudar a letra Não é pecado Eu gosto muito Porque fica mais contextualizado Para poder crescer o quê? Espiritualmente Então, convido você Canta Muda a letra Que não tem problema nenhum E se quiser Eu depois também posso ensinar Fazer esse recurso Criança, ela aprende muito Com os visuais É muito legal Isso traz uma contribuição Muito positiva Para as crianças E se você é igual a mim Que não tem lá Aquela voz maravilhosa Ixi Melhor ainda As crianças vão perceber Que o recurso É mais bonito Que a sua voz Tá bom? Beijo E aí Que a sua voz E aí Duca E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto